O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de um cartório de registro de imóveis que tentava descaracterizar como ato único os registros de incorporação imobiliária em um condomínio com 415 apartamentos. A incorporadora apresentou em cartório para fins de averbação três títulos de declaração de quitação referentes a três lotes utilizados na construção de um empreendimento. Mas o cartório acabou averbando 415 novas matrículas referentes à quantidade de apartamentos dos condomínios e não apenas dos três lotes originários. A incorporadora se recusou a pagar o exigido. No STJ, o cartório alegou que como houve substituição da empresa por outra na qualidade de incorporadora, os atos registrais não poderiam ser considerados como relativos à pessoa do incorporador. Mas aqui no STJ, os ministros ressaltaram que registros em cartório durante incorporação imobiliária devem ser cobrados como ato único. Por isso, o recurso foi negado.